Olá, sou a Yolanda, tenho 27 anos, sou de Cabo Verde. Para quem não sabe, Cabo Verde é um arquipélago que fica na costa da África. Tenho conseguido coisas maravilhosas com os conteúdos gratuitos disponibilizados pela Elayna e pela toda a sua equipe. Consegui eliminar a insônia, a ansiedade e a baixa autoestima da minha vida, problemas que vinham me acompanhando desde a minha pré-adolescência. Graças aos ensinamentos da Elayna, hoje me sinto tranquila, feliz e em paz, e com um sentimento enorme de liberdade e de gratidão. Serei eternamente grata a você, Elayna, por trazer o meu sorriso de volta e a alegria de viver. Gratidão. 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 O que é isso?